Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal, Esporte Recife a Notícia. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. E para receber todos os nossos conteúdos, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. A entrada do volante Fabinho, na partida diante da Ponte Preta, na última quinta-feira, foi a grande surpresa da escalação do técnico, Dal Pozo. A entrada do volante, porém, se deu pela lesão do também volante, William Oliveira, que de acordo com a assessoria de imprensa do clube, ficou de fora do confronto por sentir fortes dores no joelho, durante os treinamentos preparatórios para a partida contra a equipe paulista. William Oliveira deve ser reavaliado ao longo dessa semana, para saber se houve lesão na região, e a gravidade dela, e já deve de antemão, ficar de fora da próxima partida do Leão na Série B, que acontecerá na próxima quarta-feira a oito, às nove e meia da noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela décima primeira rodada da Série B. Outro jogador que segue sendo reavaliado pelo Departamento Médico e de Transição Física do Leão, é o Meia Dênia. Sem atuar desde a partida pelas quartas de finais do Campeonato Pernambucano, diante do Salgueiro, o jogador está na fase final de recuperação de uma lesão no pubis, que o afastou do time rubro-negro, durante todo esse período. Apesar de não estipular prazos, o preparador físico do esporte, Anselmo Sfragia, afirmou a reportagem do portal NA45, que o meia está muito próximo de voltar a ser opção para o técnico, dar o pouso. Não dá para colocar prazo em atleta que está no Departamento Médico. Toda vez que coloca prazo, você erra. Tanto para menos quanto para mais. Um atleta que vem há quase dois meses em uma lesão no pubis e pubalgia é muito sério para jogador de futebol, limita completamente os movimentos. O Departamento Médico trabalha muito forte em relação a ele, que está evoluindo. Mas não posso colocar prazo se não vão me cobrar. Mas ele está evoluindo e se permanecer como previsto, em breve teremos boas notícias, disse o preparador físico do Leão. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro dos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.